Olá pessoal, aqui é a professora Jéssica Sene e hoje nós vamos aprofundar mais a respeito da gestão de projetos públicos. Então a gente já entendeu o que é projeto, eu imagino que você já deve ter realizado o autoestudo 1 e aprofundado a respeito dos conceitos essenciais e agora a gente avança um pouco os nossos conhecimentos a respeito de projetos para a gente então falar sobre a gestão, o gerenciamento, propriamente dito, nas instituições públicas. E aí quando a gente fala sobre gestão de projetos públicos, o que a gente está falando? A gente está falando da aplicação de conhecimentos, habilidades, de ferramentas, técnicas, as atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos públicos. Então quando a gente fala de gestão de projetos públicos, há uma preocupação inerente ao interesse público e o atendimento das necessidades da população. E essa é uma das principais diferenças quando a gente vai então falar sobre gerenciamento de projetos nas instituições privadas e em relação às instituições públicas. Então aqui é um ponto-chave, os projetos públicos eles precisam ser aderentes ao interesse público, mas para além disso, ao atendimento das necessidades da população, ao interesse do cidadão nesse processo. Agora, o que vai acontecer? Quando a gente está falando sobre isso, existe um conceito que a gente precisa entender dentro de projetos que são as chamadas partes interessadas. ou, né, no inglês seriam os stakeholders, né, quando a gente fala de organizações a gente também estuda esse conceito. E da mesma maneira que uma organização tem, né, stakeholders, tem pessoas, instituições, grupos de pessoas interessadas na atuação daquela empresa, dentro de um projeto eu também vou ter pessoas, grupo de pessoas, outras instituições que vão estar interessados naquele projeto e no seu consequente resultado. E aí o que vai acontecer? Os stakeholders dos projetos públicos, eles são todos aqueles que de alguma forma têm um interesse direto ou indireto sobre aquele projeto. E aí o que vai acontecer? Pode ser que tenha interesse positivo, ou seja, eles vão atuar de maneira que aquele projeto busque efetivamente o sucesso, então esse grupo de pessoas, essas outras instituições que têm um interesse positivo, elas querem que aquele projeto dê certo e vão de alguma maneira atuar a favor disso. Agora, pode ser que eu tenha stakeholders, né, partes interessadas no projeto público que está em andamento, que não necessariamente seja um interesse positivo, e sim um interesse negativo. Então, talvez, dependendo, vão existir grupos de pessoas ou outras instituições que não querem que aquele projeto dê certo. E a gente sabe que dentro das instituições públicas a gente tem uma arena política, dialógica, né, de jogo de interesses e que isso muitas vezes pode predominar na gestão de projetos públicos. Então, sempre que a gente falar sobre partes interessadas, a gente está falando de todos que, de alguma maneira, têm interesse à atuação daquele projeto, mas pode ser o interesse que vise o êxito ou não. Quando a gente fala das partes interessadas em projetos privados, na esfera das empresas privadas, o que vai acontecer? Normalmente vão ser os fornecedores, os funcionários daquela empresa, os clientes, os concorrentes. Muitas vezes, os projetos dentro das instituições privadas, eles surgem a partir de uma demanda do cliente, diferente do caso das instituições públicas. Na administração pública, o produto, o resultado único, né, que vai, desse projeto, normalmente vai ter um fim público e, por isso, quando a gente vai falar de partes interessadas, a gente precisa ir além também de indivíduos e outras instituições. A gente precisa pensar na aderência daquele projeto ao interesse social, econômico e ambiental. Então, por exemplo, como interesse social, nós poderíamos citar a mitigação, a erradicação da pobreza. E isso pode ser um motivo do porquê aquele projeto está em execução e em andamento. Com o interesse econômico, pode ser que um projeto esteja atrelado à questão da geração de riquezas, ao aumento do PIB, a políticas cambiais, políticas de renda, entre outros aspectos do interesse econômico. E no interesse ambiental, a gente pode falar sobre a questão, questões relativas à proteção do ambiente natural. E quando a gente fala, por exemplo, do interesse ambiental, a gente também está falando de interesse cultural, né, então preservação de acervo público, cultura de povos indígenas, proteção do patrimônio cultural histórico, entre outros. Então, quando a gente está na administração pública, né, esse resultado único do projeto, ele também tem um fim, né, público. E aí, o que significa isso? Que o seu interesse, né, o motivo de sua existência, não vem, por exemplo, de um patrocinador que manda como é no setor privado, né, que seria o cliente, chega lá com o dinheiro, ó, eu quero isso, né, vem de outros interesses que vão ter relações sociais, né, econômicas e ambientais. Aí, para ficar mais concreto, quem poderia ser um stakeholder de um projeto público? Aqui tem uma lista, a população como um todo, os líderes políticos, os administradores públicos, os gestores executivos de projetos públicos, os auditores públicos, os educadores, os pesquisadores, os membros dos três poderes, as fundações e autarquias públicas e organismos internacionais. Então, os maiores interessados dos projetos públicos a gente tem aqui exemplificado. E, para a gente finalizar a questão, né, inerente aos projetos públicos, a gente precisa pensar aqui alguns pontos-chave sobre as principais diferenças na gestão de projetos, quando a gente coloca em voga as instituições privadas e as instituições públicas. Quando a gente vai, né, para as instituições públicas, por que que os projetos públicos, eles são diferentes? Primeiro, questões de restrições legais. Costumam ter mais restrições a partir da legislação do que projetos privados. Então, há leis, regulamentos que podem impactar diretamente na execução desses projetos. A gente também pode pensar com uma diferença, os objetivos públicos, né, por quê? Porque projetos públicos vão além do que, por exemplo, uma empresa privada que vai a partir do, ali, né, do cliente que solicitou esse projeto. Quando a gente fala de projetos públicos, como a gente viu, os projetos públicos, eles surgem do interesse da instituição pública, da administração pública e, normalmente, ele vai estar atrelado a exigências do cidadão, da população, né, que vai viver nesse lugar onde esse projeto, por exemplo, vai ser implementado. E a questão da utilização dos recursos públicos é um último ponto que diverge, né, esses projetos da esfera privada. Então, o que que vai acontecer? A gente vai ter os projetos públicos, principalmente associado, né, ao uso de recursos que vêm da arrecadação, mediante os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. E aí, nesse processo de execução de projetos públicos, a gente vai ter a disposição de auditorias, de peritos, né, que vão auxiliar no julgamento e na responsabilização do administrador público na medida que esse projeto é executado. Então, basicamente, quando a gente fala de projetos públicos, as principais diferenças seriam as restrições legais, os objetivos públicos e a utilização de recursos públicos. E, para fechar, né, um exemplo que eu gostaria de dar, que pode fazer com que projetos públicos sejam encerrados antes do prazo, é quando a gente tem, por exemplo, a mudança no cenário político, né, então é muito comum um projeto estar em andamento e aí eu tenho a mudança, né, dos gestores, dos líderes políticos naquela cidade, naquele estado, naquele país, e aí projetos são encerrados antes de ter efetivamente chegado à sua finalização ou entregue um resultado propriamente dito, né, porque aí esse projeto, ele vai estar principalmente dependente desse interesse público, que pode mudar na medida em que eu tenho mudança desses líderes políticos que assumem, né, esses espaços de poder. Bom, pessoal, sigam a disposição no canal de comunicação aqui do Moodle, reforço que os tutores estão disponíveis para tirar as possíveis dúvidas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto